Olá! No episódio anterior falávamos do Pacto das Catacumbas da Igreja Servidora e Pobre como inspiração para a Teologia da Libertação, que seria desenvolvida na América Latina e no Caribe nos anos seguintes ao Conselho Ecumênico Vaticano II. No capítulo de hoje falaremos sobre os encontros fundantes da Teologia da Libertação. Para ilustrar esse episódio iremos dizer um poema de Dom Pedro Casaldáliga. É tarde, mas é nossa hora. É tarde, mas é todo o tempo que temos a mão para fazer o futuro. É tarde, mas somos nós essa hora tardia. É tarde, mas é madrugada, se insistirmos um pouco. Em março de 1964, no Instituto Teológico dos Franciscanos, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, acontecia um marco fundamental na história da Teologia da Libertação Latinoamericana e Caribeia. O primeiro encontro de teólogos latino-americanos. Participaram deste encontro, entre outros, Juan Luis II, do Uruguai, Lúcio Gera, da Argentina e Gustavo Gutierrez, do Peru. Sem dúvida nenhuma, a semente estava lançada na Terra. Neste encontro, a comunicação de Gustavo Gutierrez foi a mais rica, tanto em nível teológico, quanto em sua perspectiva latino-americana. A pergunta com a qual inicia sua exposição é Como estabelecer o diálogo salvador com o ser humano da América Latina? Para responder a tal pergunta, Gutierrez passa a considerar tanto a ação do ser humano, quanto as opções pastorais da Igreja da América Latina. Aparece aí o embrião do que se denominará, posteriormente, como a função crítica da Teologia da Libertação e da Práxis dos Cristãos. Irá propor um novo enfoque pastoral, o Estatuto da Humanidade, tocada pela graça diante da Igreja e Instituição. Em 1965, o Instituto de Teologia Pastoral Latino-Americano, dirigido pelo chileno Segundo Galileia, organiza uma série de encontros em simpósios de teologia, nas quais se vai forjando e amadurecendo uma perspectiva teológica latino-americana, um dos objetivos explícitos do encontro de 64 em Petrópolis. Em 1967, Gutierrez irá apresentar uma das lacunas principais de sua teologia, Os Pobres de Javé. Em 1968, fará uma conferência intitulada Em Direção a uma Teologia da Libertação. Em 1969, participará de um encontro na Suíça com a conferência intitulada Notas para uma Teologia da Libertação. Em maio de 1970, mesmo não estando presente um simpósio de teologia em Bogotá, manda um texto intitulado Esboço para uma Teologia da Libertação. No final de 1971, aparece por fim sua obra histórica, Teologia da Libertação, Perspectivas. No mesmo ano, no Brasil, e sem se conhecerem, mas em forma de artigos para uma revista católica e um ano após, em forma de livro, o então Frei Franciscano Leonardo Boff escreve Jesus Cristo Libertador. Em El Salvador, o mártir Inácio Elacuria publica um artigo intitulado Libertação, Missão e Carisma da Igreja Latinoamericana. No Uruguai, Hugo Asman também publica o livro coletivo Opressão, Libertação, Desafio dos Cristãos. Muitas outras obras seriam publicadas após esses livros. E muitas questões seriam colocadas, inclusive na ordem do dia, com o objetivo de alargar o horizonte da Teologia da Libertação, já que ela não se apresenta acabada, muito menos morta. Até a próxima.